Eu quero você pra amar o resto da minha vida, é o HC Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à luz Em direção à luz Pega as tuas coisas e vem morar na minha vida Tu tens cara de tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo, quero ser teu ombro amigo Tu tens tudo que eu procurei Mas olha nós, às vezes tropeçamos E tem dias que quase caímos Mas olha nós, nós dois somos humanos Sorrimos, sorrimos, mas também choramos Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à luz Em direção à luz Vire no sax Seu filho Seu Heitor gosta da qualidade dos seus paredões Quero ser feliz contigo, quero ser teu ombro amigo Tu tens todo que eu procurei Tu tens todo que eu procurei Mas olha nós Mas olha nós, nós dois somos humanos Sorrimos, mas também choramos Quero que tudo Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Nossas mãos no mesmo volante Em direção à luz Em direção à luz Em direção à luz Em direção à luz Essa é a seresta do HC Pra bater no paredão, meu filho Deixe o nosso caso do jeito que você quiser Ao vivo Eu sei que tá no começo Se quer confundir eu deixo Só me deixa viver isso aqui Qualquer jeito eu já te amo Só ficando namorando Deixa o coração falar por si Sem comparação Cê chega perto e o arrepio É a primeira sensação Conta pra todo mundo Esconde Pode deixar nosso caso sem nome Se não durar Não tem problema Ai, 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 ai Se não virar amor Vira poema Ai, 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 ai Você rouba a cena Qualquer beijo doce Tem gosto de cinema Mesmo sendo pouco Tá valendo a pena Ai, 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 ai Se tem sentimento Não tem diferença Alô, meu parceiro Alô, meu parceiro Johnny, estúdio Rebans Coladão Todo mundo esconde Todo mundo esconde Pode deixar nosso caso sem nome Se não durar Não tem problema Não tem problema Ai, 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 ai Se não virar amor Vira poema Ai, 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 ai Ai, ai, ai Com o sem namoro Você rouba a cena Qualquer beijo doce Tem gosto de cinema Mesmo sendo pouco Tá valendo a pena Ai, 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 ai Puxa Puxa Se não durar Não tem problema Puxa Ai, ai, ai Ai, ai Se não virar amor Vira poema Ai, ai, ai Ai, ai Com o sem namoro Você rouba a cena Qualquer beijo doce Tem gosto de cinema Mesmo sendo pouco Tá valendo a pena Ai, ai, ai Se tem sentimento não tem diferença Aqui a sofrência é garantida Era touca e tava falando por aí Que não lembra de mim, que já me esqueceu Que coitado sou eu e que não tem mais volta Foi só um story meu Beijando outras bocas na minha noitada Pro meu celular vibrar Com a notificação sua de madrugada Já imaginou se vaza Esse áudio deu chorando Querendo voltar pra mim Que não aguenta mais ver outra me beijando Já imaginou se vaza Esse áudio deu chorando Querendo voltar pra mim Que não aguenta mais ver outra me beijando Do jeito que os paredões gostam, meu filho É a qualidade dos seus paredões É o HC Puxa, desce Puxa, desce Era touca e tava falando por aí Que não lembra de mim, que já me esqueceu Que coitado sou eu e que não tem mais volta Foi só um story meu Foi só um story meu Beijando outras bocas na minha noitada Pro meu celular vibrar Com a notificação sua de madrugada Já imaginou se vaza Esse áudio deu chorando Querendo voltar pra mim Que não aguenta mais ver outra me beijando Imaginou se vaza Esse áudio deu chorando Querendo voltar pra mim Que não aguenta mais ver outra me beijando Que não aguenta mais ver outra me beijando Hoje cedo de manhã Antes de sair pro seu trabalho Você tava com meu celular Buscando provas pra provar Que seu instinto não tava errado Me diz aí se encontrou Alguma mensagem suspeita Um print ou áudio Qualquer coisa que alimente a paranoia da cabeça Ciumenta Deixa de besteira Eu só trocaria Você por outra maluca Mesma medida Mesmas curvas Resumindo Aê Eu só te trocaria Por outra de você Só se fosse Outra maluca Mesma medida Mesma medida Mesmas curvas Resumida Aê Eu só te trocaria Por outra de você Puxa A qualidade dos seus paredões Pra tomar cachaça Vai Foi cedo de manhã Antes de sair pro seu trabalho Você tava com meu celular Buscando provas pra provar Que seu instinto não tava errado Me diz aí se encontrou Alguma mensagem suspeita Um print ou áudio Qualquer coisa que alimente a paranoia da cabeça Ciumenta Deixa de besteira Eu só trocaria Você por outra maluca Mesma medida Mesmas curvas Resumindo Aê Eu só te trocaria Por outra de você Só se fosse Uma maluca Mesma medida Mesmas curvas Resumindo Aê Eu só te trocaria Por outra de você Aê Eu só te broke Por outra de você O intérfone tocou, o porteiro falou que uma mulher quer subir Ela não quis falar o nome, só disse que o amor dela é quem mora aí Eu saquei na hora de quem é que ela tava falando O meu bem do meu lado viu que eu perdi a cor e achou estranho Me perguntou quem era, eu só falei que ligaram enganado Mas a enganada é ela que faz tudo certo com o cara errado Eu não tinha pra onde correr Ela ligou de novo e o meu bem foi atender Agora ela entendeu Por que o banco do carona nunca tava no mesmo lugar Ela entendeu Por que do tanto que eu trocava a senha do meu celular Ela entendeu Que o suor que eu chegava não era da academia Ela entendeu Quem era a hora extra do trabalho Quase todo dia Com o olho enxacado Só disse HC, desce O teu amor tá lá embaixo Repertório pra ouvir bebê sem moderação Me perguntou quem era Eu só falei que ligaram enganado Mas a enganada é ela Que faz tudo certo com o cara errado Eu não tinha pra onde correr Ele ligou de novo e o meu bem foi atender Agora ela entendeu Por que o banco do carona nunca tava no mesmo lugar Ela entendeu O porquê do tanto que eu trocava senha do meu celular Ela entendeu Que o suor que eu chegava não era da academia Ela entendeu Que era hora extra do trabalho Quase todo dia Com o olho encharcado Só me disse em todo esse teu amor Te espera lá embaixo E aí Se inscreva no canal. Agora quer virar do avesso, quer mudar do fogo pro gelo, do nada resolveu prestar. Começou vai terminar, acendeu tem que apagar, se molhou tem que enxugar. A gente se usa era o contrato, é fazer o certo depois que me acostumou no errado. Vai me amar ou não? Minha filha o que você quiser eu quero, que é tudo nosso. Eu tô HC, estou. Começou vai terminar, acendeu tem que apagar, se molhou tem que enxugar. A gente se usa era o contrato, é fazer o certo depois que me acostumou no errado. Deixa eu ir aí me machucar, arrumar melhor pro coração. Se eu vou fuder, eu me fuder, meu tesão quer nem saber se vai me amar ou não. Deixa eu ir aí me machucar, arrumar melhor pro coração. Se eu vou fuder, eu me fuder, meu tesão quer nem saber se vai me amar ou não. Se vai me amar ou não. Se eu ir aí me amar ou não. Vai ser o primeiro final de semana que ela vai sair solteira A noite não alisa, os cara não perdoa Uma bocada no bobeira Ainda mais com álcool na cabeça Pra ela não se entregar pra o primeiro que chega e acordar sabendo que fez besteira Eu vou ter que engolir orgulho, esquecer briga, esquecer tudo em uma ligação Mudar seu rumor Pra você não sair de casa com muita raiva e pouca roupa E de cabeça quente agir e fazer injustiça com a própria boca Porque você não vem pra casa Sem briga, sem raiva e sem roupa E ao invés de bater boca A gente bate cama Essa noite toda Pra ela não se entregar pra ela não se entregar pra o primeiro que chega e acordar sabendo que fez besteira Eu vou ter que engolir orgulho, esquecer briga, esquecer tudo em uma ligação Mudar seu rumor Pra você não sair de casa com muita raiva e pouca roupa E de cabeça quente agir e fazer injustiça com a própria boca Porque você não vem pra casa Sem briga, sem raiva e sem roupa E ao invés de bater boca A gente bate cama Essa noite toda Pra você não sair de casa Com muita raiva e pouca roupa E de cabeça quente agir e fazer injustiça com a própria boca Porque você não vem pra casa Sem briga, sem raiva e sem roupa E ao invés de bater boca A gente bate cama Essa noite toda Henrique na viola Essa música aqui meu filho Até quem não sofre, sofre Pra bater no paredão Vá Ao vivo Mais um fim de semana Os bares lotados E eu tentando ligar Meus amigos ligando E eu aqui te esperando E você onde está? Eu tenho aqui na minha frente O seu rosto Beija tua boca Mas não posso te beijar O teu olhar Fiquezamente me vigia De uma fotografia Eu coloquei a melhor roupa pra te ver Mudei meu corte de cabelo Pra te impressionar Mas já saquei Que nessa noite vai chover Bem no meu olhar Só preciso de um olá Ou alô Coisa sim Porque assim eu vou saber O que eu tô fazendo aqui Imprevistos acontecem Meu coração não te esquece Faça o seu lembrar de mim Vamos tomar um, meu filho É a seresta do HC 5.0 Eu tenho aqui na minha frente O seu rosto Vejo a tua boca Mas não posso te beijar O teu olhar Fiquezamente me vigia De uma fotografia Eu coloquei Eu coloquei a melhor roupa Pra te ver Mudei meu corte de cabelo Pra te impressionar Mas já saquei Que nessa noite Vai chover Bem no meu olhar Só preciso de um olá Ou alô Coisa sim Porque assim eu vou saber O que Heitor tá fazendo aqui Imprevistos acontecem Meu coração não te esquece Faça o seu lembrar de mim Como é que eu vou dizer adeus Pra mulher que eu pedi adeus A mulher da minha vida Carta aberta para o nosso amor Tô descrevendo com o coração partido Cada letra que eu escrevo Parece que dói mais que um tiro Vai ser difícil Te ver passando na rua Com outra pessoa Que não seja eu Pra que que tu falou pra mim Diz aqui na minha frente Jurou o mundo todo Prometeu mas foi diferente E agora eu tô te vendo ir Do lugar que tu jurou pra mim Que era pra sempre Como é que eu vou dizer adeus Pra pessoa que eu pedi pra adeus Como é que tira da cabeça Como é que tu quer que eu te esqueça Como é que eu vou dizer adeus Pra pessoa que eu pedi pra adeus Desculpa eu não tenho a resposta Mas por favor não vai embora Vire no saco seu filho O repertório que tá na boca da galera A qualidade dos seus valenóis Vai, vai Pra que que tu falou pra mim Diz aqui na minha frente Diz aqui na minha frente Jurou o mundo todo Prometeu mas foi diferente E agora eu tô te vendo ir Do lugar que tu jurou pra mim Que era pra sempre Como é que eu vou dizer adeus Pra pessoa que eu pedi pra adeus Como é que tira da cabeça Como é que tu quer que eu te esqueça Como é que eu vou dizer adeus Pra pessoa que eu pedi pra adeus Desculpa eu não tenho a resposta Mas por favor Mas por favor não vai embora Minha filha Se você me der uma oportunidade Eu vou te mostrar que eu sou o homem da sua vida É o Heitor Costa apaixonado seu coração Eu vou atirar A flecha do amor no seu coração E a chance de errar É dizer em um milhão É que mamãe passou açúcar em mim Por isso que o Heitor é doce ou assim E toda essa sedução Nem se compara com o que eu faço no colchão Com meu jeitinho açucarado Vou botar mel na sua boca Ai, ai, ai E te deixar louca, 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 louca Eu vou te dar beijo molhado Vou te desfim com a minha boca Ai, ai, ai E te deixar louca, 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 louca Repertório novo É que mamãe passou açúcar em mim Por isso que o Heitor é doce ou assim E toda essa sedução Nem se compara com o que eu faço no colchão Com meu jeitinho açucarado Vou botar mel na sua boca Ai, ai, ai E te deixar louca, 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 louca Eu vou te dar beijo molhado Vou te desfim com a minha boca Ai, ai, ai E te deixar louca, 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 louca Vamos balançar, galera Queremos agradecer a todos vocês aí Curtindo o show de Ulha do Forró Com certeza aí Arrochou nós E um abração especial aí Ao grande pião de vaquejada Fizinho Lucena Com certeza tá rochando Vê essa galera maravilhosa aí Valeu Até a próxima, galera Tchau 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 Tchau